Olá amigos, estou aqui para vos mostrar uma carta que eu recebi que marca o início de uma parceria entre o canal Artes Tomato e também o canal 77. O canal 77 é composto por uma equipa de pessoas que tomaram a iniciativa de lançar esta ideia que é podermos criar uma rede a nível nacional de telecomunicações. E a ideia é cada pessoa transportar um rádio de telecomunicações e poder fazer ligação com outra pessoa que esteja dentro do raio da cobertura. Isto é muito importante nas nossas atividades porque por vezes nós estamos em locais onde não temos rede de telemóvel. E então se surgir uma eventualidade qualquer nós temos necessidade de pedir os meios de socorro e se não tivermos rede de telemóvel temos esta possibilidade de entrar em contacto com outra pessoa que possa também transportar este tipo de equipamento. Estes rádios são chamados os PMRs, são rádios com frequências que são legais, o único contra que estes rádios têm é que não têm um longo alcance, mas por isso é que estas pessoas tomaram a iniciativa de divulgar este canal e quantas mais pessoas puderem aderir a este plano, digamos assim, maior cobertura vamos ter. A ideia passa por cada pessoa que faz atividade ao ar livre, transportar um PMR e irem fazendo contactos, poderão encontrar outra pessoa naquela zona e conseguirem auxiliarem-se um com o outro. Embora que cada um faça a sua atividade, mas pelo menos tenha ali um backup, como se costuma dizer, se houver algum problema, vamos contactar aqui, tentar contactar este amigo que ele poderá ter acesso à rede móvel de telecomunicações e então aí se surgir um acidente poder ativar os meios de socorro. Este equipamento também é útil quando se faz uma atividade em grupo, por exemplo, o grupo é composto por várias pessoas e entretanto, por qualquer motivo, as pessoas têm que se separar para ultrapassar um obstáculo ou mesmo a fazer uma atividade, uma escalada. A pessoa, ao estar num ponto que não tenha visibilidade para a outra, pelo menos ter o rádio para se contactarem e pelo menos saber se está tudo bem ou se surgir mesmo um problema, essa pessoa poder chamar o outro colega e esse colega ativar os meios de socorro. Também é muito útil dentro do grupo haver pelo menos dois membros com o rádio para poder auxiliar a equipa e eu recebi aqui uma carta de um desses membros dessa iniciativa e eu vou abrir aqui com vocês. Então, vamos lá. Enviaram-me aqui um bilhete no qual agradeço. Foram muito simpáticos em me escrever aqui este bilhete e aqui dentro Tenho o patch da iniciativa canal 77, rádios SOS montanha, também tenho aqui um autocolante para poder colocar no carro, por exemplo, para divulgar também esta iniciativa. Como disse, é muito importante as pessoas aderirem a esta iniciativa porque quanto mais pessoas trouxerem consigo um rádio, mais probabilidades nós todos temos também de obter socorro. Claro que isto também requer por parte do utilizador ter conhecimentos de georreferenciação. É importante também trazer um mapa em papel porque a qualquer motivo o equipamento eletrónico, o telemóvel, onde toda a gente tem lá uma aplicação para navegar, esse equipamento pode falhar, eles não são infalíveis. E então, se nós trouxemos um mapa, é muito importante para podermos também localizar-nos, tirar as coordenadas desse ponto, poder enviar através do rádio, enviar as coordenadas da nossa localização para o outro ponto e esse amigo então poder também, desse ponto, poder acionar os meios de socorro se estivermos numa situação em que não temos rede de telemóvel. Isto é muito importante, poderá ser a chave do salvamento até. Por isso, estou aqui para também fazer a minha parte, ajudar aqui esta equipa a divulgar esta iniciativa. Esta carta marca então o início de uma parceria. Eu estarei aqui também para apoiar estes amigos. e só vos peço um like no vídeo, se puderem, e subscreverem o canal que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Eu vou lá deixar também o canal destes amigos para poderem seguir o trabalho deles. Eu sempre tive gosto por telecomunicações. É a minha área, ao fim e ao cabo, porque eu sou eletricista, tive a formação na parte elétrica e telecomunicações, mas mais para habitação. No entanto, eu fiz algumas experiências e algumas montagens no período escolar que até, inclusive, eu montei um rádio, um emissor e um rádio. Não tinha muito alcance, era cerca de meio watt, mas já dava para fazer umas brincadeiras. E agora surgiu esta oportunidade e eu vou, então, passar a utilizar um equipamento destes. Portanto, este vídeo foi mais para vos mostrar aqui a troca dos patches. Mas eu já enviei o patch do meu canal para um membro desta equipa e agora acabo de receber o patch deles. E está aqui lançada esta parceria entre o canal Artes do Mato e o canal 7-7. Espero que tenham gostado deste vídeo. Peço desculpa não ter filmado lá fora, mas lá fora está muito vento e iria ficar o vídeo desagradável. Por isso, tomei a liberdade de o filmar aqui. Mais obrigado. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!